O que que aconteceu? A maior decepção desse evento foi a Royal. E aí eu digo, eu não sei nem porque que a Royal foi, porque que a Royal gastou dinheiro pra estar lá? Não mostrou nada. Sendo que a Hunter já tá aqui, os caras nem sequer botaram a Hunter lá. Então assim, cara, o Ricardo até falou assim, velho, eu não entendo o marketing da Royal. Por que que esses caras, eu não entendo, sabe, qual é o motivo de fazer tanta surpresa pra Hunter? Se tá escancarado, todo mundo vê vídeo dos indianos, foto e tudo mais. Por que fazer essa surpresa toda em relação da Hunter? Pô, botava a Hunter lá, rapaz, deixava a Hunter lá pra todo mundo ver qual é a grande bosta. Todo mundo sabe que é o mesmo motor da Classic, o mesmo motor da Meteor, só muda plástico, porque ela tem mais plástico. E é uma moto mais, ela tem uma cara um pouco mais, como se diz, street, né, mais contemporânea. É isso, e por que essa frescagem toda? Botava lá a unidade pra galera ver, não precisa ninguém testar, mas botava lá pras pessoas verem. Ó, daqui a dois meses a gente vai lançar essa bosta aqui. Pô, entendi. Das duas, uma. Ou os caras da Royal são burrão mesmo, burrão, o marketing tá com o cérebro congelado. Ou algo aconteceu, que eles não podem mostrar, ou alguém tem o cérebro congelado lá dentro, entendeu? Não tem outra explicação. A não ser que eu fique com um cara de Nazaré Tedesco aqui fazendo cálculos aritméticos. Então eu não consigo entender. E a Royal foi a maior decepção desse evento. Porque a galera tava esperando ela mostrar, pelo menos, a Hunter. E poderia ter colocado, meu Deus, a Super Meteor. A versão de homologação. Gente, a Dafra fez isso ano passado. E foi o destaque do evento. E a Dafra não esteve esse ano lá. A Dafra fez uma apresentação no ano passado. incrível, porque apresentou a NH300, ou seja, gerou uma expectativa, e que rendeu frutos muito positivos, porque a NH300 tá vendendo bem. E apresentou uma parte 160, que foi uma provocação no mercado, pra entender se as pessoas tinham interesse. E a Dafra mandou muito bem. E lançou uma NH300, que estava sendo homologada. Mandou muito bem. Foi o destaque do ano passado. Aí vem esse ano, a Royal com a faca e o queijo na mão, pra apresentar a Super Meteor 650, que já está aqui no Brasil. Versão de homologação. Cara, colocava essa moto lá pra exposição, pras pessoas verem. Colocava a Hunter, que daqui a dois meses vai ser vendida. Qual é o motivo de não mostrar? Todo mundo já viu. Já viu essa moto de cima pra baixo. Tem um monte de vídeo no YouTube. Centenas de vídeos da Hunter. Centenas de vídeos da Super Meteor. Qual o motivo da Royal não ter colocado? Então foi a maior decepção, foi a Royal Enfield. Seguido da Honda, que não apresentou absolutamente nada. 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 A Yamaha, que lançou a R15, que tem gente aí fazendo xixi nas calças, como se fosse uma joia. E que, tá bom, é uma moto que vai vender muito pouco. Ela vai vender pra um nicho. Não é uma moto ruim, gente. Mas, tá. O cara vai olhar, repito, o cara vai olhar e vai pegar a moto e vai dizer assim. Eu vou gastar 23 a 25 numa moto de 18 cavalos? Ou eu vou gastar o mesmo numa moto de 21 cavalos? E que eu vou poder fazer tudo? Viajar? Vou andar na cidade com conforto? Então vai ser muito específica. O grande destaque desse evento, por incrível que pareça, você vê que loucura, hein? Como isso é maravilhoso, tá? Eu vejo isso como uma coisa muito legal. O grande destaque do evento Interlagos foi a Zontes. Foi a JTZ. Gente, foi o destaque, foi o que mandou melhor diante de todas as montadoras. Eu estou falando todas. Coloca BMW no bolso, coloca Harley no bolso, Honda no bolso, Yamaha no bolso, Royal no bolso. Colocou todas no bolso. A JTZ, e eu quero mandar um beijo para o time de marketing, quero mandar um beijo para a minha querida Fernanda Toledo, Nanda, um beijo. Mandaram, que estava lá, recebeu os meus dois representantes lá, o Edu e o Cabral. E, gente, a JTZ brocou, mandou bem. Por que, tio Chico? Porque só mostrou novidade. Só mostrou novidade. Mostrou uma escuta das ontes que o Rick, olha, Rick é insuportável, tá? Rick é um cara chato. E Rick fica, ele fica lá pegando no pé da JTZ, e foi muito legal porque ele acabou conhecendo o time da JTZ. Hein, Rick? Engoliu, enfim. Você fica lá, porque o time de marketing da JTZ tomou na cabeça. Eu disse para você que a galera é gente boa, ele veio para mim e falou, pô, a galera é gente boa, velho. Falou até na live dele hoje, a galera é gente boa. Toma na cabeça, meu irmão. A galera do marketing da JTZ é ponta firme. Os caras são muito legais. Estão atentos. O marketing mudou, tá? O marketing mudou e muito. E está muito bom. E ele conheceu o time de marketing da JTZ, e ele entendeu muitas coisas. E eu fiquei muito feliz com isso. Meu irmão Ricardo teve essa conexão com o pessoal da JTZ e entendeu algumas coisas. E lançaram uma escuta redazontes que, de acordo com o meu irmão Ricardo, é espetacular. E outras pessoas também. É espetacular. Lançou, mostrou, né? A downtown, né? A Kinko, né? Com a downtown nova. Mostrou só novidade. A Suzuki mostrando a novidade. A GT. Então, assim, foi a marca que trouxe mais novidades no evento. E isso é impressionante, porque a gente está descendo o sarrafo na JTZ em relação aos preços absurdos e a mancada que eles estão dando com as ONGs, né? A linha 310. E os caras mandaram bem. Foi a montadora que melhor aproveitou o evento para apresentar produtos futuros. Porque todos eles são produtos que ainda vão entrar à venda no Brasil. Ainda nem falaram de preço, nem nada. Mas são produtos muito bons. E todas as outras estavam ali para quê? Gastaram dinheiro. Então, eu não entendo. Eu não entendi muito bem a proposta de algumas montadoras ali. Mas fica aqui o parabéns ao time da JTZ, pessoal da JTZ, que foi, sem dúvida, o destaque desse evento. Todo evento. O destaque ficou para a JTZ, Suzuki, e a JTZ representando a Hauju, Kinko, que lançou o produto e a Zontz, que lançou o produto. Então, parabéns, viu? Mandaram muito bem. Tchau, 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 tchau.